Olá, meus queridos estudantes, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Filipe Lopes e hoje a gente terá uma aula 16 de um tema que muita gente se esquece. Um dia já fomos pertencente a Holanda. Isso mesmo, vocês vão dizer, nossa, professor, Holanda, exatamente, Holanda. Então a gente hoje vai estudar colonização holandesa, mas antes um forte abraço e forte beijo para minha escola querida, EREF Einaldo Spinelli e Escola Enenda Rabino, beleza? Vamos embora para a colonização holandesa? Veja só, a invasão holandesa fez parte de um projeto da Holanda de ocupar e administrar o Nordeste Brasileiro no intermédio da Companhia das Índias. Então a gente vê aí que a conquista dos holandeses vão começar por São Luís, vai passar por Fortaleza, Paraíba, Olenda e Recife, chegando inclusive até Segipte, mais ou menos aquela região além, tá certo? Então essa é um pouquinho dessa conquista. Por que, professor, os holandeses queriam vir para o Nordeste? Já não era Portugal que era o nosso grande colonizador, pois é, mas, entretanto, todavia, os holandeses queriam nada mais nada menos de que essa técnica do aperfeiçoamento da cana-de-açúcar era justamente em 1600, então estava no auge o açúcar, né? E modéstia a parte, o nosso solo, o nosso condição climática, tudo isso favorecia para que viessem os holandeses e aqui pudessem instaurar, né? Esse cultivo da cana-de-açúcar, já que Portugal estava se dando muito bem. Então foi realmente uma tomada de poder, uma tomada de território dos holandeses aqui no Nordeste, tá certo? Olha aí na tela de vocês como foi essa colonização. Os holandeses tinham grande interesse no açúcar, não só porque dominavam o comércio de produtos na Europa, mas também porque havia muito capital holandês investido nos engenhos brasileiros. Os comerciantes de Flandres eram os antigos parceiros comercial dos portugueses. Então, para a gente voltar a entender aí de novo, os holandeses, eles tinham muito investimento nos engenhos pernambucanos, né? Seja aqui em Pernambuco, Salvador, etc. Então, esses comerciantes já tinham investimento, até porque o maior parceiro comercial nesse sentido da cana-de-açúcar era a Holanda, né? Então Portugal fazia o intermédio dessas capitanias hereditárias e aí automaticamente os holandeses entravam na jogada, tá certo? E aí como é que vai se dar essa colonização holandesa? Olha aí na tela de vocês, bem grandão, com essa imagem bonita, e diz assim. Em 8 de maio de 1624, a esquadra holandesa deu entrada na barra da cidade da Bahia, porém o governador Diego de Mendonça, como já estava avisado a respeito da expedição, tratara de apramorar as fortalezas de Santo Agostinho, para melhor proteger a cidade. Para isso, convocou gente do Recôncavo e vizinhanças, a fim de se juntarem aos integrantes da torta. Então a galera já sabia que os holandeses queriam vir para o Nordeste Brasileiro, então veio aí que a Bahia já não queria muito que os holandeses chegassem por aqui, porque era fiel a Portugal, né? Tanto é que Salvador é a capital do Brasil nesse período. Então automaticamente fizeram aí esse processo de integração entre os colonizadores e Portugal. Agora vem para cá, porque não é à toa que esse nome não é conhecido na boca do pernambucano, não é por acaso. Maurício de Nassau. Ah, professor, é a faculdade. Não, foi o nosso governador um dia. Olha aí, onde John Maurice von Nassau tem um lugar especial na história do Brasil conhecido como, o nome brasileiro, Maurício de Nassau. Governou a colônia holandesa no Nordeste do Brasil, com a capital em Recife, de 1637 a 1644. Você está vendo o Maurício de Nassau aí, do ladinho, né? E aí chega o nosso querido Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, ele vai investir principalmente nos engenhos de Olinda, de Recife, que é o comércio, né? Vai transferir a capital para Recife. Então, para que no brasão de Recife aparece lá 1637. Não sei se você já reparou. Então, vai dar importância a Recife de um jeito. Vai modernizar Recife, né? Principalmente construções de pontes, né? Nassau vai trazer o primeiro observatório astronômico, né? Nassau vai criar o primeiro zoológico. No Museu do Estado, ali na Avenida Rosa e Silva, aliás, Rui Barbosa, melhor falando, tem sim lá um livro que Nassau escreveu, relatando a nossa fauna, nosso bioma. Então, Nassau, ele ficou encantado com o Nordeste, encantado com a produção, mas obviamente que Nassau não estava fazendo turismo. Ele queria dinheiro, queria investimentos, queria lucro com a produção da cana-de-açúcar, e por isso que ele chega em Recife. Pernambuco, eu sempre costumo dizer que Pernambuco foi nessa fase da colonização brasileira, do período da cana-de-açúcar, era o mais importante Estado. Vou falar de Estado, mas é que sempre capta minha hereditária, mas para trazer uma linguagem mais prática, a gente fala Estado. Então, Pernambuco vai ser, sem dúvida, o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, naquele período, vai ser o centro financeiro desse país, que na época, então, colônia. Então, Pernambuco gera muito destaque. Primeiro que Pernambuco não é a conjuntura desse mapa que a gente está acostumado, Pernambuco é maior, então Pernambuco, sem dúvida, ele vai trazer todos os olhares da Holanda para Pernambuco. Então, Pernambuco vai ser esse destaque, sim, nesse período que a gente conhece. Vem na tela de vocês mais um pouquinho dessa colonização holandesa. E aí diz aqui, depois de consolidar o seu domínio em Pernambuco, os holandeses expandiram-se para o Maranhão e o Segipte. A dominação holandesa, em sua maior extensão, cobria o litoral nordestino desde São Luís até o rio Vasa, no estado de Segipte. Então, como eu tinha falado, os holandeses vão ficar no nordeste brasileiro como um todo, um período que vai até 1654, e a grande principal artimanha dessa colonização holandesa era, sim, a cana-de-açúcar. Então, é o primeiro ponto que você precisa lembrar. A colonização holandesa é holandesa, invasão, depois tecnologia, que eles queriam saber como é que plantava a cana-de-açúcar, e automaticamente investimento nesse segmento para poder fortalecer sua capitania das Índias. Entendido? Aí a gente tem na tela a insurreição pernambucana. Em insurreição pernambucana, eu botei a bandeira do nosso estado, que nem sonhava ser essa, mas só para a gente dar um ar. Vocês sabem que eu sou especialista em estado de Pernambuco, então fico meio babando o nosso estado, sim. Em 1640, com apoio da burguesia e dos padres, e de uma política de alianças com os outros países, sobretudo com a Inglaterra, Portugal libertou-se do domínio espanhol, reconquistou sua soberania política e parte do antigo império colonial. Ainda vou deixar aí, porque as boas relações entre os holandeses e os colonos que vivem no Brasil entraram em crise a partir de 1644, quando Nassau foi chamado de volta para a Europa e a Companhia das Índias Ocidentais mudou o pagamento dos empréstimos feitos aos donos de engenho, intensificando cobrança de impostos. Bem, como sempre, tudo é economia. Quando a gente fala de colonização holandesa, então, o que é que fez? Os holandeses emprestaram dinheiro e um dia vai ter que ser cobrado. Verdade? Então, na época não existia SPC nem Serasa, mas a galera cobrava. Então, a palavra era muito acentuada naquele período e automaticamente a galera foi cobrada. Nassau volta para a Holanda e automaticamente a galera começou a ficar insatisfeita com as grandes cobranças. Então, o que é que vai acontecer nessa ressurreição pernambucana? Nada mais é do que a galera que não estava gostando de pagar. Parece piada, mas começou porque a galera não queria pagar os holandeses e os holandeses estavam cobrando, a galera não queria pagar. E aí o que aconteceu foi dedo na cara e aí começou a briga. E aí a gente tem a ressurreição pernambucana na tela que diz assim, no ano de 645, eclodiu a ressurreição pernambucana, o movimento armado que culminou com a expulsão dos holandeses. Então, a galera se reuniu, então, tipo, ou pagava ou os holandeses tomavam meu engenho. Então, vamos reunir os donos de engenho, vamos pegar e a gente simplesmente bota para correr os holandeses e a gente fica a hashtag Partiu Portugal. Beleza? Então, nada mais do que isso. Então, os holandeses foram lá, foram cobrar, os donos diziam, eu não vou pagar. E aí começou a confusão toda. Tá certo? Então, nada mais do que foi isso aí, a ressurreição pernambucana. E aí os holandeses saem do Brasil, em 1654, após um cerco marítimo dos Flamengos, retiraram-se de Pernambuco. Não é Flamengo o time de Portugal, não, né? Do Rio de Janeiro, tá? Ele se chamava-se Flamengo. Levaram, porém, mudas de canas de açúcar e técnicas da produção de açúcar. Depois, as antilhas holandesas vão se tornar grandes produtores de engenho de açúcar. E vai entrar em crise quem? A gente, Pernambuco. Porque os holandeses vão fazer açúcar melhor do que nós. Vão ter um custo de produção melhor do que nós. E aí a gente, Pernambuco, vai entrar em declínio econômico. Olha aí, o tiro saiu pela culatra, a veria, né? Mas, né, então os holandeses saem de Pernambuco. Com eles vão também os fideus, que vão fundar Nova York, que eles chamam de Nova Amsterdã, lá nos Estados Unidos. E aí a gente ganha essa batalha em 54, 1654. Alguns historiadores falam, né, e eu costumo dizer que foi aqui em Pernambuco que nasceu o patriotismo do Brasil. Mas é porque a galera não queria pagar, não, a dívida, viu? Alô, dono de engenho de 1654, favor, a Holanda tá ali esperando, viu? Pra você pagar essa dívida eterna aí de vocês. Tomara que a Holanda não venha cobrar a gente, né? Brincadeira, viu, Holanda? A gente tá numa crise econômica, deixa pra lá. E aí os holandeses, né, vão sair do Brasil e vão levar essa, toda essa tecnologia que a gente dominava muito bem, obrigado, pras antilhas e vão plantar suas canas de açúcar lá e vão simplesmente tornar os grandes produtores de açúcar do planeta. Tá vendo? Aí eu tenho pra vocês as imagens, né, daquela época, esse é um retrato. Se não me falha, esse quadro tá lá no Instituto Ricardo Brenan. Quem não conhece, vai ver lá a história do Pernambuco, é muito bonito, né? E aí a representação romântica da Batalha dos Guararapes entre portugueses e holandeses, né? Quem vai aqui, quem é de Jaboatão, sempre tem lá a placa, né? Quando você vai entrando, bem-vindo ao Jaboatão dos Guararapes. A pátria nasce aqui, porque na Batalha dos Guararapes, Pernambuco tomou controle e devolveu para Portugal, porque futuramente a gente faria independente, né? Esse sentimento patriota, né? Nasce aqui em Pernambuco, né? Pelo Brasil, né? Então, esse é um, sem dúvida, né? Um grande emancipação do povo pernambucano, né? E a gente precisa entender. Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje? O que a colonização holandesa, para a gente revisar, para você não se perder, vai se começar em 1624. Eles vêm para cá porque o nosso litoral nordestino era favorável ao cultivo da cana de açúcar. Primeiramente, eles são grandes investidores na produção do engenho, do açúcar. Por quê, professor? Porque era um momento da economia mundial, era um momento em que o açúcar era chamado de ouro branco, né? De tanto a importância de seu mercado, de consumo daquelas classes sociais. Não é hoje que você produz açúcar com a facilidade na indústria, né? Antigamente era todo um processo demorado, né? Não existiam os transportes rápidos como a gente conhece hoje, né? De você sair do, sei lá, do engenho e chegar com aquela produção de açúcar bem rápido em determinada região do país, do estado. Não. Era tudo demorado, era atração animal, infelizmente a mão de obra era escrava, né? Então, são vários processos nessas etapas. Então, tudo era caro, né? Então, ter açúcar naquele tempo era muito caro, especiarias era muito caro, né? Quando a gente fala em especiarias, são esses produtos, açúcar, pimenta do reino, noz moscada, né? Comum. Alô, minha mãe, minha mãe que está lá no mercado de Casa Amarela vendendo isso, tudo isso. E aí, mas naquele tempo era riquíssimo quem tinha esse produto, né? Então, hoje, qualquer supermercado que você vá, você tem, né? Então, a colonização holandesa vem para o Nordeste justamente para poder pegar essas técnicas de produção da cana-de-açúcar, né? Lembrar que nosso querido Maurício Nassau foi o nosso governador nesse período e em 1654 o Pernambuco se liberta, tá certo? Gente, é um grande prazer. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e até uma próxima aula. Forte abraço! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma